TV Recó Caxias acompanhando aqui a cerimônia de inauguração, entrega do complexo turístico aqui do Balneário Veneza. Esse que é o cartão postal de Caxias e também da região dos cocais. Uma obra que foi construída e entregue pela Prefeitura Municipal. Nós acompanhamos agora há pouco as atividades que antecederam o descerramento da placa. Houve apresentação de grupos culturais, projetos da Secretaria Municipal de Assistência Social. O projeto Mãos Amigas apresentou aí os jovens que dançaram carimbó, jovens que também dançaram o maculelê, que é uma atração também local. E logo depois houve o discurso das autoridades, tudo acompanhado também pelos proprietários de bares e restaurantes aqui do Balneário Veneza. Nós tivemos inclusive a oportunidade de conversar com o Prefeito Municipal, com uma das vendedoras daqui, dona de bares e restaurantes, a dona do Reis, uma das mais antigas instaladas aqui na Veneza. E também com o Secretário Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio Histórico, Leonardo Barata. Todos muito felizes, muito otimistas com a inauguração e entrega dessa obra. Hoje é de grande valia, né? Essa obra sendo inaugurada hoje porque é uma obra, o Complexo Turístico de Veneza, ele não é apenas para os caxienses, mas ele vai atingir todo o Maranhão e uma parte do Piauí. Hoje nós somos orgulhosos já de ter o bares tudo arrumado, tudo bem feito. Aqui hoje nós temos o cartão portal, coisa que eu sonhava, ter o cartão portal da cidade fosse Veneza como era antigamente. Então hoje está melhores ainda, muito bom. Então a gente não tem de quem reclamar agora, só cuidar. Dever cumprido de um sonho que começou ainda na gestão do prefeito, então prefeito Humberto Cotinho. Muitos não acreditavam que isso seria possível. As pessoas têm na memória como era a Veneza, um local que não era bonito como é hoje. As condições dos bares, condições ainda precárias e hoje a gente conseguiu mudar a realidade da Veneza. Nós temos quadras poliesportivas, nós temos uma iluminação, todos os bares totalmente bonitos, com alvenaria, coisas que realmente a nível de um turismo de uma cidade grande. Então a gente está feliz de poder ter melhorado a vida dessas pessoas que comercializam aqui, dos vendedores e a vida de Caxias. Aqui é um balneário, é um exemplo, é um dos melhores balneários do Maranhão. Então é isso, está entregue oficialmente o Complexo Turístico de Veneza. Toda essa estrutura que vai servir ao povo de Caxias e também às pessoas que vêm de outras regiões do estado e até de outros estados e regiões do país para desfrutar de toda essa beleza natural que é o nosso cartão postal Balneário Veneza.